Gente, pra começar já, bombando o canal do Youtube do nosso querido Inhaude, nós estamos com ela, Miss Brasil 2014, Melissa Gurgel. Gente, é muita beleza pra pouca pessoa. Olha quem fala, né? Gente, vamos lá. Melissa, como foi assim a sua vida depois que você some, depois que você teve toda aquela fama enorme? Quais foram assim as coisas que aconteceram na sua vida de bom, nas suas guias pescantes? Nossa, tanta coisa. Primeiro que eu senti uma experiência incrível, nossa. Achava que o meu mundinho que eu vivi era tão pequeno, né? E quando eu ganhei o concurso, conheci o que é realmente um mundo gigante, pessoas incríveis, lugares fantásticos. Aprendi muito, aprendi sobre várias culturas diferentes. Aprendi a ver que cada estado tem a sua própria cultura e isso é lindo. É legal ver essa diferença cultural, que isso é o nosso país, é a grandiosidade do Brasil. Conheci muitas pessoas que eu admiravam muito. Enfim, só fiz grandes trabalhos, grandes eventos, grandes campanhas que eu sempre sonhei em fazer. Então assim, foi uma oportunidade... Enfim, só fiz grandes trabalhos, grandes eventos, grandes campanhas que eu sempre sonhei em fazer. Então assim, foi uma oportunidade única na minha vida. Então assim, na época que você se tomou Miss, houve muita pessoa muito criticar. Concei do Nordeste, concei do Ceará. E a gente percebe que você jamais teve vergonha do seu estado. Você teve muito orgulho, na verdade. Você sempre fazia questão de mostrar pra todo mundo. Eu sou do Ceará, eu sou do Maracanãú, inclusive. Maracanãú, minha terra amada, gente! Pra quem não sabe, representei Maracanãú. Eu não sou, não sou assim lá, mas a minha família é de lá e eu tenho carinho naquele lugar. É fantástico como eles me acolheram, sabe? Eu aprendi tanto naquele lugar. Nossa, Maracanãú, minha terra amada, eu amo demais! Então o que eu queria lhe perguntar era mais ou menos sobre isso. Sobre o que as pessoas pensaram na época sobre isso. Sobre você ser do Nordeste, ser uma Miss Brasil, a capacidade do Ceará e do Nordeste. Criar um processo de preconceito. E o que você falava pras pessoas? Como você se mostrava? Eu, assim, óbvio que eu fiquei um pouco triste quando vi o preconceito. Eu não imaginava que como no nosso próprio país vai ter pessoas no nosso próprio país que vai ter muito preconceito, né? O próprio. Então, mas assim, eu decidi levar bem tranquilo, sabe? Eu olhei pra frente, não deixei me abalar por nada. Da mesma forma que muitos preconceitos vinham, viam muito apoio, e muito carinho também, de pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Paraná, sabe? De lugares também, assim, distantes que, sabe, se mostraram muito proativos, muito, assim, de um coração enorme. Então eu vi que, assim, eu fiquei com pena das pessoas que tiveram preconceito porque eu acho que é falta de sabedoria, de maturidade. Uma pessoa que fala mal de um estado ou de um sotaque que nem conhece direito, sabe? Vem que tem pra dentro do Ceará, vem que as praias não conhecem, nem com aquara. Vem conhecer o Brasil do Tudo, né? Conhecer o humor das Dunas, vamos falar, o Tana Quebrada. Não, sério, quem tem pra dentro do Ceará, adoro. É porque assim, falaram porque eu não conheci isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que o preconceito, ele tem que acabar. Uma hora ele tem que acabar, gente. Chega de preconceito, chega de tanta maldade, sabe? Só tem que parar pra pensar que todos nós somos seres humanos, somos iguais e merecemos o mesmo respeito que todo mundo. Então, assim, pelo contrário, eu me mostrei muito feliz, muito orgulhosa do meu estado. E assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho nem um pouco de preconceito. Gente, eu amo todo mundo, eu amo todos os lugares, eu acho que é isso que é o bacana. Gente, isso é verdade. Ela não tá fazendo marcas, não é verdade. Ela é super amável e super simpática. Conhecendo assim de perto, a gente pode perceber. O que eu queria te perguntar agora é como está sendo a Melissa depois do serviço do Brasil. É, dizem que uma vez, me sempre vive, né? Então, assim... E você, como sempre! E você, como sempre! E você, como sempre! Não, não sabe nenhum, é? Não, mas assim, eu tô muito bem, tô muito feliz. Tô com vários projetos legais aqui pro Ceará. Compré, vocês vão ver, surpresa, não posso falar agora. Mas, assim, eu tô trabalhando muito também como modelo, como Miss, como nos projetos sociais, eu tô também, eu fico nisso. Tô morando entre Porto Alesa e Sofalto, lá e Carlos, lá. Então, venho pra cá, um tempo, vou pra lá, faço esse bate-volto, vou pra outros lugares fazer trabalho. Minha agenda tá bem mais corrida do que a própria época do Miss Brasil, sabe? O próprio ano do Miss Brasil, minha agenda tá bem mais corrida. Mas eu tô muito feliz, tô realizando tudo, porque eu sempre almejei. E bom! Bom, e o que você achou da festa, minha agenda? Eu achei o máximo! Parabéns, Reinaldo, todas as pessoas envolvidas, coordenação, todo mundo muito legal, muito simpático, festa linda, sucesso e mais sucesso! Obrigada, muito obrigada pela entrevista! Obrigada! Isso é um amor! Obrigada! E mais! Tchau, tchau, até a próxima! Beijo!